Pessoal, boa noite. Estou saindo aqui da LERJ. Olha, a maioria de políticos deve estar em carro blindado ou trancado dentro de casa depois do dia que nós vivemos hoje aqui no Rio de Janeiro. O que se passou no Rio é inacreditável. Bandido de metralhador e fuzil no meio da rua, tocando o horror na população, queimando e incendiando ônibus na Avenida Brasil, na Washington, na Linha Vermelha. Sabe o que é isso? O espelho do que se tornou a nossa cidade e o nosso estado. E a causa disso é muito clara. Perdeu-se a credibilidade e a autoridade lá em cima. Cai tudo em cascata por baixo. Esse governo só tem uma posição digna a tomar. Ou ele pede imediatamente intervenção federal à Brasília para que venham tropas e recursos para minimamente a gente se organizar ou renuncie ao governador e vice para permitir que o Rio comece de novo. Se isso não acontecer, aqui na Assembleia Legislativa, tem que ser desengavetado imediatamente o processo de impedimento do governador. Não dá para a gente mais achar que é tudo normal. Isso aqui parece a Síria e o Iraque. E é você, eu, as nossas famílias é que vivem aqui. Está na hora de nós encontrarmos uma solução definitiva. Você conta com a minha independência, com a minha garra e com a minha luta. Eu não vou desistir. Agora eu preciso da sua força também. Se a gente achar que está tudo normal, nós não vamos a lugar nenhum. Conta comigo, meu amigo. Boa noite. Fique seguro. E voltamos a nos falar amanhã. Você conta comigo aqui. E aí E aí E aí